Manu, my baby! Oh, se você te passa isso no caeto! Não, eu me pergunto, você não, de repente. Trai, 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 trai! Mãe, ninguém quer explicar se você que eu vou surmelho. Trai, traga, trai, traga I que eu também quero saber se você que eu vou surmelho. Mãe, ninguém quer explicar se você que eu vou surmelho. E por que ela curta, não dá tempo que não vai acontecer Ela transpira, confia, essa média está com essa Eu não sei o que nem sei Eu sei que ela veio, ela aqui, bebê E no sofá, se liga, não trocando ela Mas quando ela bebe, ela fica com o crazy E eu não sei como complicar Eu amei essa lei, ela é o mar Mas também não quero explicar que eu sei Mas também não quero explicar, não sei que eu vou Estreway, Estreway, Estreway Mas também não quero explicar, não sei o que eu vou Estreway, Estreway Estreway Eu sei que eu vou lá, chai, 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 chai Sei que eu sou que estás sabendo, tão lindo, tão vivendo Que a hora nos faz parar, hoje sou dançada Vem comigo porque sei, eu sei, eu sei que o que vais gostar Não vai nos parar, hoje sou dançada Se eu não me abenço, hoje sou eu, vem, vem Se eu não me abenço, se eu não me abenço Se eu não me abenço, eu vou dançar Minha fofa, dança consigo e eu não quero Minha fofa, dançar a seu ame, assim Pra esquerda pra cá, pra direita pra cá Minha fofa, dança consigo e eu não me abenço Tô vendo toda a gente a dançar Chegou-te só pra festejar Que isso me faz bem Se acabar vamos a começar Porque não vamos parar Porque isso me faz bem Que isso me faz bem Chegou-te só pra mim 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 Chegou-te só pra mim